Música Opa galera, aqui na NaPlay, sejam bem vindos a mais um episódio de Minecraft Booked Edition E lançaram hoje, dia 5 de fevereiro, sexta-feira, a última beta que é a 5 galera E olha só o que eles fizeram, eles fizeram uma graça no passado, na beta passado Que os hoppers não estavam trabalhando, ou eles falaram que não ia trabalhar Mas era uma brincadeira, tá falando aqui ó, tá falando aqui embaixo Eu não tinha testado antes, tá, se os hoppers estavam ou não estavam funcionando E eles fizeram isso como brincadeira Tomás é bem cômico né galera, ele gosta de fazer piadinhas Mas aqui galera, eles deram umas mexidas, umas correções de erros e bugs e muita coisa bacana Pra enfim, chegar a versão completa, tá Aqui nos Twix, os cogumelos grandes não devem desovar mais na água ao redor do Roofed Forest, tá O inventário de quantas gotas, funis e dispensores são mais consistentes com os outros inventários Made Loading agora está mais rápido Adicionaram The Journey para o Oeste Skin Pack Essa parte aqui eu não entendi galera Uma jornada para o Oeste Skin Pack, eu não sei o que é isso aqui, tá Só vendo o jogo mesmo pra entender o que é isso, o que eles estão falando Bolas de neve agora desovam quando quebram com a pá, né Quando tira com a pá agora vira bolas de neve Os Hoppers aqui em correções de bugs, os Hoppers sim, agora estão trabalhando novamente, né Agora é possível remover itens de quadros no modo sobrevivência sem quebrá-los Entrando no barco você não consegue mais colocar um outro barco Destruindo o barco não destrói barcos atrás também, tá Eles consertaram muitos Prits, que eu não sei o que é isso aqui em inglês, tá Estavam invisíveis em frente à terceira pessoa Consertaram também artefatos negros em mundos flats, que são os planos A posição de cliente agora é salva corretamente quando eles dão logout Quando você sai, entra de novo no jogo, a posição vai estar lá certinho Os trilhos não vão ser adequadamente estabelecidas em linhas paralelas adjacentes no eixo leste-oeste Corrigiu também um compartimento da mesa de encatadora que estava estranha A armadura de couro permanece colorida durante o voo entre slots de inventários Aqui eu acho que é mais para o criativo Corrigiram também um erro no headstone Comportamento de Burnout Cercas não tem artefatos estranhos nos menus mais Itens não duplicam quando são destruídos na moldura, que é no item frame Os minecarts agora empurram corretamente uns aos outros de forma consistente O TNT não desaparece mais em clientes Então foram essas as modificações do betasync nesse change log que eles enviaram faz pouco tempo Vocês vão ver um pouquinho mais tarde, mas no horário que eu estou gravando Faz pouco tempo que eles liberaram isso aqui E galera, para vocês que querem muito jogar isso aqui é só vocês entrarem no Google Play Atualizar o seu Minecraft que vai estar lá para você atualizar Se ainda não tiver, aguarde que mais tarde estará, beleza? Mas vai sair hoje mesmo Porque já saiu isso aqui e toda vez que eles liberam isso aqui sai já logo logo no Google Play Como a gente já chegou na última versão, provavelmente para a versão completa eles devem arrumar mais alguma coisinha ou outra Que faltou nessa build 5 Será que para a semana que vem já vão lançar a versão completa? Eu estou ansiosa porque logo logo virão também block launcher com mods e tudo mais Servidores melhores sem aqueles bugs esquisitos Apesar de que Minecraft Pay sempre tem os seus bugs, né? Mas eu espero que melhore, tá? Então galera, eu espero ansiosamente por essa versão completa Já chega, né? Chega de betas Eu sei que vocês estão super cansados e eu também quero a versão completa logo Então galera, não se esqueça daquele likezão gostoso Compartilhe o vídeo E não deixe de assistir os outros vídeos no canal Que tem muita coisa bem bacana para vocês assistirem Um grande abraço e fui! Tá gerando! Falta bem pouco, acho que já vai Agora que eu lembrei, tem um sarcossauros aqui